E aí meu amigo, como eu falei com você, o cortador tá pronto, mais ou menos quatro dedos aqui ó, né, a junção dele aqui ó, tá tudo certinho Aí ó, ó, agora vamos cortar a garrafa, ó, você vê que a ponta do eixo aqui ó, vai ficar encostando lá ó, furou, você faz o trabalho aqui ó, e gira ó Tá escorregando aqui Certinho? Aí ó, o fundo caiu e já tá lá ó Sempre na hora que você furar o litro aqui ó, porque a lâmina é maior um pouquinho Na hora que furou o litro aqui ó, aí você dá uma balançadinha que é pra ele poder ajeitar o corte, aí você inicia o corte Aí eu vou fazer dois furos aqui ó, um furo aqui e outro aqui, pra você parafusar numa peça aqui, pra poder, na hora de você cortar ele não ficar mexendo Que aí o corte fica certinho e fica sem problema, beleza? Um abraço pra você aí